Oi, que tal uma diquinha express? Então fica comigo porque tá começando agora o Minuto com Graça. E aí minha gente, no Minuto com Graça de hoje a gente vai aprender a fazer esse leite condensado idêntico ao original, ao comprado em supermercado. Muito mais barato, muito mais prático e fácil. Não vai ao fogo, você não vai gastar seu gás e o sabor e a textura são completamente iguais ao original. Então vamos lá, no liquidificador a gente vai colocar 2 xícaras de açúcar cristal e vamos bater até ele ficar branco assim. Sai um monte de fumaça, fica parecendo que deu defeito no liquidificador, mas é assim mesmo. Em seguida a gente adiciona 1 xícara de água fervente e 2 xícaras de leite em pó. É bom que você use um leite de maior qualidade, não querendo fazer propaganda, mas o melhor é aquele que tem a ver com passarinho. E agora é só bater por 5 minutos. Daí você já pode armazenar na vasilha que você quiser, eu gosto de colocar nessas retangulares porque já é o mesmo tamanho da caixinha do leite condensado. E a gente deixa na geladeira por 3 horas e tá pronto o nosso leite condensado maravilhoso. Eu fiz questão de fazer um brigadeiro pra vocês verem a textura, verem como fica. Olha só gente, olha esse leite condensado escorrendo aí. É completamente igual. Sério, eu não gasto mais um centavo comprando leite condensado no supermercado. E aí fui mexendo até dar o ponto. Ele demora o mesmo tempo que o outro. E o brigadeiro também tem o mesmo sabor. Agora é só babem nos meus brigadeiros caseiros. Mentira, não baba não. Pega o leite, pega o açúcar e vai fazer o teu. Que esse leite condensado fica pronto rapidinho. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.